Paulinho Produções, o BR do Brega E é o Mike Daquele jeito, atualiza teu pendrive, menino E vai malandra, eita louca, tô brincando com o bumbum Quem tá ficando louco sou eu E vai malandra, eita louca, tô brincando com o bumbum Faz o quadradinho, vai Eu tô pedindo, pois se prepara, vem dançar, presta atenção E eu já tô preparado, e eu aguento Só vou te olhar, descer, quicar até o chão E desce a bola gostoso, empina, manhã não te pego de jeito Só começar embrazzando contigo é taca, taca, taca E desce a bola gostoso, empina, manhã não te pego de jeito E só começar embrazzando contigo é taca, taca, taca E não é pra parar, você vai aguentar E não é pra parar, não para novinha, continua Vai, 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 vai malandra Eita louca, tô brincando com o bumbum Vai malandra Eita louca, tô brincando com o bumbum Eu tô pedindo, pois se prepara, vem dançar, presta atenção E eu já tô preparado, e eu aguento Só vou te olhar, descer, quicar até o chão E eu só vou tocar no pai do terremoto E desce a bola gostoso, empina, manhã não te pego de jeito Só começar embrazzando contigo é taca, taca, taca E desce a bola gostoso, empina, manhã não te pego de jeito E só começar embrazzando contigo é taca, taca, taca E não é pra parar, você vai aguentar E não é pra parar, não para novinha, continua Vai, 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 vai malandra Eita louca, tô brincando com o bumbum Vai, 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 vai malandra Eita louca, tô brincando com o bumbum Repertório atualizado Mike Pancadão Alô, Black CD Estamos juntos E a galera de Natal, Jumpe Soar Recife, chega!